Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Professor Marlon aqui de novo. Vamos fazer a correção de mais um exercício sobre relações métricas no triângulo retângulo, tá bom? Então aqui a gente tem um triângulo retângulo. Qual é a relação métrica que vai me dar esse y? Então eu consigo entender que a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções ortogonais dos catetos. Então y ao quadrado é igual a 4 vezes 16, certo? 4 vezes 16, ou seja, a projeção ortogonal de um vezes a projeção ortogonal do outro. Fico com y ao quadrado é igual a 64, certo? 4 vezes 6 é 24, 4 vezes 1 é 4. Então eu fico com y igual a raiz quadrada de 64. y igual a... qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 64? y igual a 8. Perfeito, gente? Então, ó, só marcar aqui a nossa resposta. Não vejo muita complicação. Como eu sempre digo pra vocês, o grande problema é às vezes se confundir em qual fórmula aplicar, em qual relação métrica usar, tá bom? Mas tirando isso, não há muitas complicações. Qualquer dúvida podem deixar aí nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.